A Engenharia Civil é o curso dentro da modalidade de engenharia com o maior número de matrículas no país, viu? E a que reúne a maior quantidade de inscrições no vestibular, de acordo com o mais recente Censo da Educação Superior do Ministério da Educação. Uma das razões para isso é que ela associa uma área tradicional a diversas possibilidades de atuação no mercado de trabalho, incluindo a tecnologia. Vamos conferir. Em algumas partes do mundo, casas já são feitas desse jeito, literalmente impressas usando concreto. Esse equipamento faz com precisão o trabalho de várias pessoas. E detalhe, bem mais rápido. No Brasil, a novidade ainda não chegou, mas parte da engenharia do século XXI já está por aqui. Um exemplo disso é esse programa de computador. Para quem não é da área, parece que não é nada demais. Mas isso aqui é o futuro. A ideia é juntar todas as plantas necessárias para construir um prédio. Parte elétrica, hidráulica, estrutural e arquitetônica. Esse aí é um dos prédios de um centro universitário de Sorocaba, feito usando essa tecnologia. Além disso, foram usados blocos pré-moldados. Parece um quebra-cabeça onde tudo se encaixa. Com essas facilidades, o trabalho fica mais rápido e eficiente. A obra, que poderia levar dois anos para ficar pronta, foi concluída em oito meses. Isso possibilita visualizar os erros em projeto e não deixar que isso aconteça na obra. A engenheira se formou por aqui. A experiência que teve durante o curso foi fundamental para a formação profissional. Possibilita, na hora de sair para o mercado de trabalho, um ganho de conhecimento que valoriza o profissional no mercado. Uma das inovações usadas na engenharia civil do século XXI é essa aqui, a realidade virtual. Com ela, a construtora consegue mostrar para o cliente como o produto final vai ficar. Aqui, por exemplo, eu estou em uma sala e consigo ver detalhes de como a parede vai ficar, a altura do teto e até interagir com objetos. Só vou dar uma voltinha aqui. Você, inclusive, consegue fazer um tour virtual por todo o local. Só é um pouquinho difícil. Aqui. Peguei um objeto. Isso aqui poderia ser algum objeto que está dentro da casa. Uma boa inovação para ajudar nas vendas, por exemplo. A tecnologia também é usada em outras áreas, como, por exemplo, na arquitetura. Hoje, as tradicionais maquetes podem existir apenas no mundo virtual e serem interativas. E olha, arquitetura e engenharia andam lado a lado. O mercado de trabalho para o futuro promete esquentar. A indústria da construção, ela está retomando. Com certeza vai ser em dois anos, a gente vê que ela é essencial para a economia. Então, antes de que você consiga retomar a indústria, você precisa ter projetos para isso. E aí entra o mercado da arquitetura. Tanto as pessoas que estão em curso e vão se formar nos próximos dois ou três anos, vão sair com um mercado melhor do que a gente tinha a expectativa de 18, 19. O mesmo acontece com a engenharia civil. O mercado tem tudo para melhorar e para esquentar nos próximos anos. Então, vai haver demanda muito forte para o engenheiro que estiver preparado com relação a essas tecnologias. Com certeza vai encontrar seu espaço. Rodrigo está no primeiro ano do curso de arquitetura e já teve a oportunidade de ver na prática como é a profissão. É muito mais fácil você criar um projeto e exportar para a máquina, para ela poder produzir para você, do que fazer tudo à mão. Então, facilita mais na hora da criação do projeto mesmo. Legenda Adriana Zanotto